1º de Crônicas, capítulo 2, registra as genealogias da tribo de Judá até o tempo do rei Davi. Encontramos vários nomes dados nessas genealogias ao ler os eventos da Bíblia relacionados ao rei Davi. A partir desses registros, vemos que alguns dos combatentes de Davi, como Joab, Amasa e Abizai, eram primos dele. Em meio a dezenas de nomes da genealogia de Judá, o escritor bíblico destaca duas pessoas, Er e Acar, versos 3 e 7. Er é identificado como alguém de mau caráter, uma pessoa desagradável, enquanto que Acar é chamado de tumultuador, causador de distúrbio. Este Acar é o mesmo Acã da história contada no livro de Josué, capítulo 7. Acar significa tumultuador e a lembrança que temos dele é de alguém infiel, transgressor. Sabe que o tempo vai passar e as pessoas vão lembrar de nós. Que palavras as pessoas usarão para nos qualificar? Que pela graça de Deus as pessoas lembrem de coisas positivas, boas ao nosso respeito. Bênçãos do Pai Celestial para você. Bênçãos do Pai Celestial para você. Bênçãos do Pai Celestial. Bênçãos do Pai Celestial para você.